A Semana Mineira de Redução de Resíduos tem como tema o melhor resíduo é aquele que não é gerado. A presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente diz que a intenção é mobilizar a sociedade para diminuir o descarte de materiais que podem ser reaproveitados. Muitas pessoas não tem essa noção de que um lixão é prejudicial, pode contaminar o solo, a água subterrânea e simplesmente coloca o lixo na porta de casa e não tem ideia para onde ele vai. Então essa mobilização é importante para que as pessoas possam perceber isso e possam mudar a sua atitude com relação à separação do lixo em casa. Da iniciativa privada, a resposta vem do setor cerâmico. Com o apoio da FEAM, o Sindicato da Área criou um guia para aproveitar melhor os restos de tijolos e telhas. Uma fábrica de embalagens de leite e um laticínio também fecharam parcerias com o Centro Mineiro de Referência em Resíduos. Vão incentivar o reaproveitamento e a educação ambiental. Você consegue fazer placas de isolamento, consegue fazer telhas, consegue fazer sacolas retornáveis. Essas sacolas utilizam hoje, principalmente com o trabalho que está sendo feito pela Prefeitura de Belo Horizonte com a redução da sacolinha plástica. Você pode utilizar essa sacola para ir ao supermercado. Hoje a taxa de reciclagem está em volta de 26% e esse é um dos maiores desafios da indústria, aumentar esse nível e é por isso que a gente apoia iniciativas como a do Centro Mineiro, exatamente para incentivar a educação e aumentar a coleta desse material e, consequentemente, a reciclagem. Esta exposição estará aberta aos visitantes durante toda a semana. Ela reúne os trabalhos de 29 artesãos que transformaram material reciclável em arte. A ideia é fazer com que esse espaço funcione como uma grande sala de aula para que as crianças entendam que a reciclagem pode ser muito interessante, principalmente quando feita com criatividade. E na primeira aula, a turma que veio de uma unidade de ensino infantil pode ver as peças bem de pertinho, tocar e aprender que tudo isso vem de coisas que eles têm em casa. Papel, garrafa pet, plástico. Garrafa pet, papel, latinha, caixa de leite, papelão. E o que você vai fazer com esse material a partir de agora? Eu vou reciclar. Reciclar para fazer, para colocar em minha casa, para enfeitar minha casa tudo. E a partir delas, nós queremos comunicar com a família essa necessidade dessa mudança de hábito. Nós não podemos gerar tanto lixo e nós não podemos mais deixar de acompanhar que destino que o lixo tem a partir do momento que ele é colocado na porta das nossas casas. E para deixar a lição bem memorizada, nada melhor do que teatro e música. Nossa Senhora! Tchau, gente!